O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, visitou as obras do Hospital Regional em Teoflotone. Ele ficou impressionado com o estado de depredação das instalações. Foi a primeira visita de Zema ao Vale do Mucuri após a reeleição. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, visitou as obras do Hospital Regional em Teoflotone. Mais de 100 homens trabalham na recuperação da estrutura física da unidade. Zema ficou impressionado com a depredação da obra. A obra é problemática porque ela ficou paralisada durante quase oito anos. O engenheiro responsável aqui me mostrou algumas surpresas desagradáveis. Muitas vezes você supõe que determinado equipamento está dentro da parede e na hora que você vai checar, esse equipamento, principalmente fiação de cobre, foi totalmente removido. Então é uma obra que você vai ter de ir analisando parede a parede, caso a caso. Estamos tentando recuperar, reaproveitar o máximo daquilo que é possível, mas sempre analisando. Se for para prejudicar a segurança ou funcionamento, o equipamento, a construção será substituída. Essa é a quarta vez que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, visita o Hospital Regional. E a primeira desde que as obras foram retomadas. A ordem de serviço para iniciar as obras do Hospital Regional foi assinada em 2014, com término previsto para dezembro de 2015. Mas em 2015 as obras foram interrompidas por falta de recursos. A verba para retomada e conclusão do Hospital Regional veio da Vale do Rio Doce. Trata-se de indenização pelos danos causados como acidente da mina do feijão em Brumadinho há três anos. Quando estiver pronto, o regional terá 420 leitos. Vai atender uma população estimada em um milhão de habitantes. O governador diz que pacientes do Nordeste Mineiro não precisarão ser atendidos em outra região após a inauguração da obra em Teófilo Antônio. Lembrando que vai ser o maior hospital SUS do interior do estado. Só a Santa Casa de Belo Horizonte tem uma quantidade de leitos maior do que esse aqui. E ele vai representar uma revolução no atendimento à saúde. Porque hoje todas as pessoas ou boa parte delas que precisam de um atendimento médico aqui no Vale do Mucuri e do Jequitinhonha vão até Valadares, o Vale do Aço ou até mesmo até Belo Horizonte e vão passar a ter todo esse atendimento em Teófilo Antônio. Então, para mim, é um ponto de honra estarmos aqui fazendo, dentro de um ano e meio, dois anos, a entrega desse hospital totalmente montado, atendendo pelo SUS para a população de mais de 70 cidades da região. O hospital regional tem previsão de oferta de mais de 2 mil vagas de empregos. Zema diz que a formação de pessoas para atender a demanda está em andamento. Tanto é que nós já lançamos aqui, em Teófilo Antônio e região, trilhas de futuro, muito focado na área da saúde, formando técnicos em enfermagem, em radiologia e outras atividades afins com a saúde para que esse hospital tenha mão de obra. Isso vai significar emprego para um bom número de pessoas aqui e é uma grande demanda da região.